Mais um aumento para os consumidores. Quem foi aos postos de combustíveis hoje se surpreendeu com o preço nas bombas. Tanto o etanol como a gasolina tiveram os valores alterados. O etanol é encontrado por até R$ 2,98 e a gasolina R$ 3,98. A explicação para o reajuste é a tarifa do PIS e COFINS, que voltou a ser cobrada pelo governo sobre o preço do combustível. Em dezembro do ano passado, a Petrobras já tinha aumentado em 8,1% o preço da gasolina. Ontem, a Petrobras também anunciou o reajuste do diesel nas refinarias em 6,1%. Para o consumidor, isso significa cerca de R$ 0,12 a mais por litro. Nessa semana eu já abasteci aqui a R$ 3,55 a gasolina e hoje está R$ 3,75. Já teve um... Para quem enche o tanque, para quem vai sair para viajar, já pesa um pouquinho mais no bolso. Subiu muito, sim, bastante. Foi um pouco desagradável, né? Fazer o quê? Tudo sobe nesse país, né? Fica mais complicado, né? A despesa aumenta, né? Aí você tem que andar com o carro mais para uma necessidade mesmo. Tchau. Tchau.